Música Estância turística de São José do Barreiro O Parque Nacional da Serra da Bocaina Com trilhas diferenciadas E de níveis de dificuldades Para todos os gostos Cachoeiras e mirantes Música No parque existem Boas pousadas para a sua hospedagem Música O acesso é feito por uma estrada de terra Com 28 quilômetros de extensão Com saída pela Praça Central Até a portaria do Parque Nacional Música A Represa Funil é um imenso lago Excelente para pesca Esportes náuticos E com área de lazer Fazenda São Francisco Construída em 1813 Mobília francesa do século XVIII No local Um pequeno museu E sem zala A Cachoeira do Formoso Ou Cachoeirão É uma grande piscina natural Música 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 Música